E aí povo do canal Del Rey, dá uma olhada na minha temperatura, será que o carro ferveu? Não, o carro não ferveu, o carro nem foi ligado hoje ainda Então, vamos ver o que está acontecendo com esse carro Eu peguei esse sensor de temperatura aqui, que é de outro carro E vou colocar no lugar do que está lá, para saber se o defeito é aqui no painel Ou se é lá no sensor de temperatura, o sensor é esse aqui E olha ele aqui no carro, então o segredo é ver qual fio que é a parte fina e qual fio que é a parte grossa O segredo para desmontar alguma coisa e montar é ver como que estava antes Então eu tiro aqui esse fiozinho fino, tiro aqui esse fiozinho E pego uma chave 22, né, e vou distorcer aqui, ó, com a chave 22 Só pegar aqui e distorcer, eu já tinha bambeado, né, então agora eu já tinha bambeado Agora eu acabo de distorcer com a mão Aí agora eu distorci e vou tirar, vou tirar essa peça, né, e vou colocar essa outra aqui Para eu saber se o defeito é na peça Aí, acabei de colocar, agora eu observo aqui aonde estava o fio fino, que é esse daqui E é onde estava o fio mais grosso, que é o encaixe mais largo Que é esse daqui, agora vamos lá testar Pronto, até parece que consertou Lembrando que esse carro tem uma semana que eu não dou partida nele Então vamos ligar esse carro para observar como é que ele vai ligar uma semana sem dar partida Só dar umas bombadas no acelerador Olha aí Uma semana sem ligar e pega desse jeito, sem injetor de gasolina Bom demais, hein E olha lá o ponteiro de temperatura Olha lá, tá frio, gelado, não tá mais quente com o carro desligado Então a peça defeituosa era essa daqui Se quiser saber como é que é a sua peça é, você tira ela lá e leva na autopeça Aí a pessoa te fornece uma peça nova Olha só que beleza, meu ponteiro de motor tá gelado E o ponteiro acusa gelado Nossa, bom demais Mais um defeito consertado pelo curioso É, isso aí Tamo aqui Deu rei É aqui